e papel que necessitaram. Então, tinham as datas, as coisas, as reuniões. Tinham, inclusivamente, informações de como é que decorriam as reuniões. Tinham, sim, Sr. Presidente. Então, com base nestas informações com que traía, portanto, os interesses do povo, eu fui avançando, fui continuando os estudos até 1962. Como é que coordenava as informações? Como coordenava as informações? Canalizá-las através de quê? Através do mesmo elemento, porque... Barreiros Gomes. Barreiros Gomes. Barreiros Gomes. Eu trabalhava, portanto, ficávamos lá todo dia. Ficávamos lá todo dia, porque... Continua a pertencer ao núcleo. Continua a pertencer ao núcleo. Continua a estudar, portanto, continua a estudar à noite. E a PIDE a pagar? A PIDE a custear as despesas, portanto, de... Dos estudos. Dos estudos, portanto, através de isenção de propinas. E a cidade portuguesa levantava cadernos ou material que fosse necessário. Então, é... Tens uma história, vamos ao mate. Sr. Presidente, a história da traição leva muito tempo, Sr. Presidente. Sabe que alguns têm ódio contra ti, não é? Sei, sim, Sr. Presidente. Sabe? Sei, sim, Sr. Presidente. Se o Guibusa estivesse aqui, não sei o que seria. Sabe, não sabe? Não, não só, não só, não só, Sr. Presidente. Mas também. Alguns responsáveis, nem posso olhar para eles duas vezes. Não posso olhar para eles. Elas estão a mexer-se, eu fui lá a olhar para eles. Estão a ser. Por causa das atas das reuniões. Mas tu, governo, Mariano, são teus colegas. Reuniões, as atas, todo, quanto tu disse. Não só as atas, como a agenda e como se discutia, se a discussão era quente. Quem são os grandes oradores, defensor do nacionalismo. Estão aqui, seus colegas. Peço com perdão.